Música Bom pessoal, eu falo hoje aqui de Torre do Paraná, a minha cidade Muita gente pergunta de onde você é, Torre do Paraná A ideia hoje é a gente fazer uma pequena comparação entre os tratores massa e ferro São o 265, 1982 e o trator, Companhia Brasileira de Tratores, o CBT modelo 1000 Os dois utilizam ambos a mesma versão de motor, já a injeção direta, 4 cilindros Vamos ver o que o CBT tem e o que o 265 tem Lembrando que ambos tem vídeo completo do 265 e vídeo completo desse CBT 1000 Aqui vai estar no link na descrição do vídeo Lembrando, eu não trabalho com vendas, os tratores não estão à venda Só para a gente fazer uma pequena comparação e também relembrar a época de dois tratores Que fizeram parte da mecanização agrícola no Brasil O 265 vendeu muito, o CBT também vendeu muito, logo que lançou O CBT tinha lá antes, vendeu muito o 1105 Mas também o CBT 1000 se saiu muito bem Por ser um trator aí na categoria de 60 cavalos E o 265 também na categoria de 60 cavalos Vamos conhecer o Bruto então, pessoal Os dois, vamos ver o comparativo aí E vamos acelerar o Jeep aqui Vamos lá então, pessoal Vamos dar uma olhada no Bruto O CBT 1000 Esse CBT, pessoal, ele é no 1974 Alguém vai falar, gente, mas o 265 ele é 82 Ok? Só que se nós pegarmos um 265 1976 O princípio é o mesmo As diferenças são mínimas Mudou a estética um pouquinho, né? E a parte de freio Aquele lá é freio Primeiro, freio seco E esse aqui é freio submerso ao óleo Mas ambos são Queixo duro Tanto o CBT 1000 e o 265 Ou seja, a direção é no feijão Por setor mecânico, não é hidráulico Esse aqui foi adaptado à direção hidráulica Mas ambos são queixo duro Tá, pessoal? Ó, vamos dar uma olhada O desenho do CBT Essa frente aqui Ela é em ferro fundido Ele já tem esse peso aqui também de série A parte de balança É uma bitola do material bem Bem reforçado, né? Ou seja, já se torna Um peso A parte de... Tem aí a canoa Que também já ajuda a ser um peso Que é essa peça aqui Que vem até aqui Ou seja, o CBT Ele é em duas peças A parte dianteira E a parte traseira Já no 265 Ele é em várias partes Começando pela peça 1 Que é a mesa dianteira Essa peça Motor Caixa de câmbio E carcaça central Que é essa peça traseira aqui Então seja, eles são várias peças Uma, duas, três, quatro São peças montadas aí Estilo Tandem Diferentemente do CBT Que já tem aí Um semi-chassi Tá Então é Somente em duas peças Parte de motorização Motor É... O famoso Qua 203 A primeira versão do CBT 1000 Era injeção indireta Esse aqui já é injeção direta Tá Quatro cilindros Sistema de bomba injetora Categoria De... De 60 cavalos A outra É... Coisa que eu acho top No CBT Né? Motorí tem a CBT Pintura original Ainda tá pessoal Ambos são pintura original O operador trabalha aqui em cima No alto Então isso aqui que fica Legal Sabe? Isso aqui que é top Ó O operador trabalha aqui em cima Em relação ao O Macei 265 Camargo já trabalha lá embaixo Né? Só que tudo isso é uma questão de gosto O proprietário desse CBT 1000 aqui Ele tem Um Macei 50 Tem um Macei 65X Tem esse CBT E ele falou Ó Gê O trator que eu gosto de trabalhar Que eu me adaptei bem É o CBT 1000 Por incrível que pareça Né? Então Aquilo que eu sempre falo O gosto Não se discute E outra coisa O trator não Tem ano O trator tem Dono Tá? O trator tem dono Os reloginhos aqui funcionam Tudo bonitinho Tá? Tudo filezinho Tem a lanterninha traseira E também Ó O farolzinho Então o trator tem Ano E não Dono Tá? Tem a caixa de ferramentas Tem um esqueminha Pra subir o trator Puxador Né? Só tem esse puxador Penso eu que teria que ter mais um Que assim Né? Ou que assim Talvez Pra poder subir Facilitar Né? Isso é um ponto de vista meu Beleza? Pessoal Foi adaptado Hidrostático O CBT Ele é transmissão É... Seis por dois Tá? Ou seja Três marchas À frente Reduzida Três marchas Simples Né? E mais Duas ré Aí tem gente Que fala assim Mas o CBT Não tem reduzida E simples O que que é isso aqui? Essa lava Tem reduzida E simples 1105 1090 Tem reduzida Também Igual essa aqui A única coisa Que lá É feito tudo Numa alavanca Seria o mesmo sistema Tá? Vamos usar assim Um termo O mesmo sistema Do Márcio E 4200 Né? Eu tenho que ir lá Levar a alavanca Pra direita Né? Engatar a reduzida Volta Eu cambio A e B Eu cambio Na A e B Só que daí Eu vou cambiar lá As três marchas E conforme Eu mudo a alavanca Aqui no meio Eu vou levar junto E arrastar Pra cambiar A reduzida Ou a simples Aí o pessoal fala Ah! Trocar de caixa Cada um fala De um jeito Né? O que importa É que Conforme o jeito Que tu engatar Ele vai andar Reduzido E conforme Do jeito que tu engatar Ele vai andar simples É simples assim Não tem muita Muita coisa não A se dizer Aí tem um esqueminha Pra subir no trator Uma outra vantagem Do CBT-1000 É que ele tem Um 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 bom vão livre Né? Aí ó Ele tem um bom Vão livre Esse aqui ainda tá original A parte de Dos cubos A parte de balança Aqui ainda Tá bem bem inteirinho Tem as tampinhas Dos cubos CBTzinho Ajeitadinho Aí CBTzinho Tá bonitinho Já o Márcio 265 Ele não vem Com o peso Aqui Ele vem do jeitinho Que tá aqui Se tu pegar o folheto De época Ele vem do jeitinho Que tá aqui Os farol ainda É o Carelo Original de época Ele é um trator Já baixinho Né? Bem baixinho Ah gente Mas o CBT Ele tá com qual pneu? Ele tá com pneu Vamos descobrir Já 16.930 Mas ele vinha também Com pneu 28 De acordo com o folheto de vendas Então ele vinha Com o estilo do pneu É Que tá no 265 14.928 Tá? Então ele vinha Com os mesmos Configuração de pneu Também Se o camarada quiser Vinha com Escolhia também Os pneus dianteiro Como item Os itens opcionais De época Tá? É Ó É isso que eu falo O trator tem Ó Tá vendo? Tem um esqueminha Que tá freando Então o trator Ele não tem ano O trator tem Dono Tá? Gostado A bomba Hidráulica O CBT 1090 Ah Um outro detalhe Pessoal O CBT Que eu gosto também As para lama Em ferro fundido Ah Painelzinho Então esse é o ponto de vista Acelerador Os pedais de freio Individual Estilo Os pedais são Estilo Tá? O fusca Que você empurra Para frente Os pedais Né? Aí tem um esqueminha Para ligar a tomada de força Alavanca do Do controle hidráulico Tem os botãozinhos aí Tudo bonitinho Tratorzinho ajeitado Tem freio O CBT Tá? Esse aqui tem freio Tá aí o motorzão Do Bruto Tá pintado em azul Mas a coloração ideal dele Não seria essa Vamos dar uma olhada Pessoal No 265 Parte de terceiro ponto Tá aí Temos um vídeo Explicando certinho Como é que funciona O terceiro ponto Esse era o ponto De visão Do trator Massey 265 Poço de operação Como ele já é um trator Mais baixo Porém Deu 7 horas da manhã Agora O sino batendo É sendo mais baixo Para trabalhar em ladeira O trator Quanto mais baixo Né? O centro da gravidade Mais baixo Ele tende menos a tombar Obviamente que Depende da ladeira Tem que fazer aí O ajuste de bitola E etc E etc Tá? Tem os reloginhos De época ainda Reduzida E simples O Massey 265 Ele já era câmbio Oito por dois Né? O CBT É seis por dois Então quatro marchas À frente Quatro marchas a ré Quatro marchas simples Quatro marchas reduzidas Tá? Então esse é o posto De operação O detalhe Do Massey 265 Que para essa época Ele ainda era É... Embreagem Dupla Para tomada de força Né? Então eu tenho que aumentar A altura do pedal O pedal fica aqui em cima Aqui O pedal Quando o camarão Vai usar a tomada de força Quase batendo o queixo Para trabalhar É um trator categoria Montado a cavalo Bem a cavalo Tá? Já o CBT O camarão fica Quase que plano Lá em cima Para trabalhar E esse aqui O camarão fica bem montado a cavalo Tem que trabalhar com as pernas Bem abertas Em relação ao CBT Tá? Obviamente que nós temos que ver Que são tratores Que desbravaram o Brasil Independentemente Se é montado a cavalo Ou não Se é mais alto Se é mais baixo Ambos Trabalham Normalmente E fizeram muito Pelo nosso país Muita gente Se tornou operador Em cima de um trator desse Fez a vida Em cima de um trator desse Tem o que tem hoje Porque trabalhou com Um trator desse Ou O CBT Tem gente aqui em Toledo Que eu conheço Que fez a vida Em cima do CBT O CBT na época Era mais fácil De ser adquirido Que adquirir o Massa Tá pessoal? Aqui em Toledo Tem um Fazendeiro aí Ele falou Hoje Na época Eu Não tinha dinheiro Para comprar Um 265 novo Lutei Lutei Fiz um Bastante serviço Coisarada Mas eu não Dei conta De comprar O 265 Não conseguia Comprar novo Aí fui lá Com o dinheiro Consegui comprar A vista Um CBT Mil E virava A noite Trabalhando com CBTzinho Mil Aí depois Muitos anos Depois Aí que ele veio Conseguir comprar Um Massa E 265 Semi novo Mas ainda não conseguiu Comprar novo Fez como que na época Não era tão fácil Comprar um trator novo Não é O financiamento Era dificultado E etc E etc E ele falou Eu fiz muito Em cima do CBTzinho Mil Tá Então é aquilo que eu falo Trator Cada trator Tem sua história Né Cada trator Tem a sua época Cada um tem uma história Em cima de um trator Né Outro detalhe Muita gente se queimou Com Às vezes o trator Trancava o radiador Esquentava O camarada não tinha Às vezes experiência Ia lá Abria o tampo do radiador Já queimava o rosto É A tomada de força Do Massa 265 Ela é baixa Bem baixa Quase rente A barra de tração Tá Já O CBT1000 Ela é um pouquinho Mais alta Não muito Manda um pouquinho Mais alta Certo O Massa Tem Os comandos Do controle hidráulico Do lado direito O CBT1000 Pessoal Ele tem Esse ali Tomada de força hidráulica Tá Tomada de força hidráulica Então já era Mais uma vantagem Em relação Ao Massa 265 Então já é Mais uma vantagem Pessoal Em cima do Massa 265 Tomada de força hidráulica Tomada de força Embreagem dupla Lá em 83 Que veio sair A Opcional Opcional Veja bem Opcional No Massa Tomada de força hidráulica Tá aí a parte De motorização Sistema de balança É aquela questão Gosto É gosto Ah tem uns que preferem o Massa Tem uns que preferem o CBT Então gosto Não se discute Tá Gosto É gosto Vamos lá as informações técnicas Do CBT1000 Ele é equipado com o motor Perkins D4203 É um motor De 3.33 litros Não é É potência Ao freio 61,3 CV A 2.200 RPM Momento da torção Torque 22,6 MKGF A 1.200 RPM Ou seja Muito bom de torque Para um motor 3.3 litros Tu vê que é 4 cilindros Aí saem os tratores novos 3.3 3 cilindros Transmissão 6x2 Velocidade mínima 3,95 km Horário E a máxima 20,98 km Horário Pesos Desse trator Sem lastro É 2.949 kg Peso lastreado 3.973 kg Rapaz Tu vê que Em relação ao Massey 265 Ele em muitos serviços Ele não precisa Nada de água E se por água Ele vai lá Para a casa Dos 3.000 E tantos quilos Como vocês acabaram De ouvir Ou seja O CBT pessoal Ele é um trator Para arrastar peso Por que que Muitos madeireiros Ainda utilizam CBT Para puxar toro No mato E etc Porque o CBT Ele é bom De peso Né Alguém vai dizer Gente mas o CBT Não tem bloqueio Pessoal O CBT Não tinha bloqueio Até os últimos Que saiu Né Mas Para arrastar peso O bicho É monstro Assim como Assim como o Massey 265 Também Não Esse aqui Não tem bloqueio Tá Então Ficaria na mesma Daí o Massey É outra história Né É O 65 O 65X Nos Estados Unidos Saia com bloqueio E no Brasil Não saia com bloqueio Entendeu Então é isso aí O CBT É um trator Para arrastar peso Ele é um trator Digamos que mais reduzido Ele anda um pouco menos Mas É um trator Que arrasta peso Já o Massey 265 Pessoal Vamos dar uma olhada Nos Nos dados técnicos Deles 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 É os dois Né Dele Ele é equipado Com Motor Perkins D4203 Sua potência máxima É de 61 CV A 2000 RPM Torque máximo 23,3 MKGF A 1300 RPM Tu viu que já muda A rotação de torta A cilindrada Né 3,3 Vírgula 27 litros Transmissão 8x2 Velocidade máxima 30 Vírgula 42 Km Horário Velocidade mínima 2,31 Km Horário Tanque de Combustível De 82 Litros Tem o seu peso Máximo De 2310 Kg Tá É o peso Com água Então tu vê a diferença De peso Em relação O CBT 1000 Né Tu vê Tu vê a diferença de peso Então ou seja O CBT 1000 Ele tem Ele é mais pesado E em vários serviços Ele vai arrastar Mais carga Tá Ah gente Daí vai a série De questão Pessoal Isso vai Tipo de solo O lastreamento Certinho Calibragem De pneu Aí tem sério Vários fatores Mas não é que assim Ah gente Mas então O 265 Vamos supor Ele arrastava Um vagão De 4 toneladas Se eu pôr no CBT 1000 Ele vai arrastar Um de 6 toneladas Né Então tudo tem que ver A segurança Do operador Não é assim Ah eu vou comprar Um CBT 1000 Então eu vou pôr um vagão De 6 toneladas E vou descer uma pirambeira Não é assim que funciona Tá É Isso Eu tô falando Que ele arrasta mais peso Com base É No depoimento Do proprietário Ou dos proprietários Que a gente conversa Com muitas pessoas Né Então Na gradezinha De acordo com o proprietário Esse trator se sai bem E outra coisa Os dois São ambos econômicos São tratores muito econômicos Esse motor É um motor Um motorzinho Muito econômico São um motor Muito econômico Os motores são idênticos A única coisa Que vai mudar É só a aplicação Lembrando que a Perks Passou de um milhão De motores fabricados Desde o seu Início de produção Né Então são motores Super aprovados E são Motores Super econômicos Tá pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse comparativo Né A gente vai ligar Os tratores Não seria necessário Pessoal Porque nós temos Um vídeo Individual Para cada um Tá Nós temos um vídeo Bem detalhado Do CBT Temos um vídeo Bem detalhado Do 265 Também Essas duas Naves De época Que fizeram História No nosso País Né Aqui Lembrando que o CBT Só um outro detalhe Que eu esqueci de mostrar Aqui É que A parte traseira Aqui O cubo Já é um peso Né No Massey É só Um Um disco Digamos assim O Massey Tem as redução Lá Epsíclica E aqui Tem aí A caixa De diferencial Seria a caixa diferencial Pinhão e coroa O sistema de freio Já o CBT Ele tem O pinhão e coroa E tem uma coroa Lateral Para fazer Aí a redução Da roda Então tem a ponta De eixo livre Vem E tem a redução Aqui dentro Tá Então ele tem a redução Aqui dentro Que é uma coroa Grande Uma peça única Que vai fazer Aí a parte De redução Para a roda Tá Fazendo assim Com que o trator Tenha mais força E menos carga No motor A parte de freio Tá um pouquinho É Bem manhãzinha pessoal Aí fica um pouquinho Escura a imagem É Tocado pelo pinhão Né Essa coroa A diferencial Vai tocar o pinhão lateral O pinhão lateral Vai tocar aí a coroa E também Vai acionar aí O sisteminha de freio Beleza pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E Até o próximo vídeo Se Deus pai Assim permitir Vamos acelerar o Jeep